Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí daquela moral, daquele likezinho, podendo ajudar aí se inscrevendo no canal né Eu agradeço muito, se inscrevendo não esqueça de assinar o sininho de notificações Hoje eu tô trabalhando com caminhão, hoje eu tô indo dar uma viagem de material Vou buscar uma viagem de bica corrida, bica fina na pedreira, lá em Itacoara, Caxias né, aqui é Duque de Caxias, Rio de Janeiro A imagem também sacudindo porque eu botei outra câmera, só que não ficou legal no caminhão aqui Muita vibração, entendeu, o caminhão é velho, tem como botar, fazer uma coisa legal, entendeu Aproveitando que o trânsito aqui tem quase nada de veículo, eu tô fazendo aqui a filmagem, tá Eu irei transportar essa viagem aqui pra um supermercado, em outro bairro aqui do Rio de Janeiro Aí eu vou mostrar pra vocês o caminho, eu tô saindo da empresa agora aqui E tô indo sentido a pedreira, irei mostrar quando estiver carregando, tá E caminho pra entrega também e a entrega do material Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí, um abraço hein Fala aí galera, voltando aí, continuação ao vídeo, já peguei a rodovia né As duas rodovias dá acesso pra ir pra pedreira Tanto a Rio Magé, que é a via que liga a BR-101 Norte Que liga Niterói, São Gonçalo, entendeu, que não passa pela ponte Rio Niterói E como a 040, que liga também, é caminho também pra ir pra pedreira, tá Eu tô nela aqui, o trânsito tá muito bom Pouquíssimo carro, caminhão ou outro aí Pode andar tranquilo, tá Aí quando chegar também lá na pedreira, quando estiver entrando lá, eu irei mostrar pra vocês O acesso lá e o carregamento Valeu, daqui a pouco eu volto aí, dando continuação ao vídeo Um abraço galera Fala aí galera Voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês Não pude filmar na entrada da pedreira Porque a segurança lá não deixa, é meio complicado né Aí eu já passei da portaria Tô indo em sentido aí a balança Pra eu pegar a ordem de carregamento Tá, a liberação lá Você chega na pedreira aqui de Itaquara, ó Essa pista da direita subindo o morro aí É onde que a gente tira as rochas, lá em cima E é onde carrega o rachão bruto O rachão, entendeu E na parte de baixo aqui é pó Pedra 1, pedra 2 Pica corrida Pica corrida fina Entendeu Chegando aqui, já próximo aqui A balança, tá Aí quando começar também o carregamento lá Eu vou filmar pra vocês Ele carregando o caminhão Entendeu Essa viagem vai ter que ir mais cheia um pouquinho Porque pra não precisar eu tenho que voltar de novo Pra dar mais viagem Daqui a pouco eu volto aí galera Um abraço Rala aí galera Voltando ainda, dando continuação Já tô aqui na pedreira Aqui é o É onde que cai a bica corrida Lá em cima, ó A esteira Aí faz esse monte aqui A mecânica carrega daqui Joga na rampinha aqui, ó Carrega os caminhões Ó, Volvo L120 Ou 140 Que trabalha aqui, tá Não sei qual das duas que vai carregar Eu tô aqui esperando Que ela Ela vem começar a fazer o carregamento Olha galera Quando começar a carregar Eu mostro pra vocês aí Daqui a pouquinho eu volto galera Um abraço, hein Tamo junto Não esquecendo Podendo dar aquela força aí Aquela moralzinha Compartilha aí com seus grupos de zap Facebook, Instagram Tá Se puder compartilhar com grupos de zap É muito mais fácil, entendeu Só você pegar ali Copiou E colou lá E pede uma força aí Pra ajudar a compartilhar Valeu galera Daqui a pouquinho eu volto aí Mostrando ela carregando Um abraço Fala aí Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí Ó Meu amigo Dinho Hoje veio carregar aqui É ele que tá Tá na Na pá mecânica aí Tá Dentro da pedreira aí Aí eu tô aqui Vou mostrar pra vocês aí Que o carregamento tem que ser bem Bem boleado mesmo E aí Dinho Mandou aí pra galera aí Beleza Tamo junto Tamo junto Valeu galera Vou carregar aqui agora Vou subir no caminhão Pra acompanhar o carregamento Que eu preciso da carga Voltando aí galera Subindo o caminhão aqui Ele tá fazendo o carregamento Tá O chefe pediu Vou botar mais cheio Um pouquinho Pra dar umas 23 toneladas 22 toneladas aí Tá Aí vamos Vamos carregar aqui Cara parceiro Parceiro É amigo mesmo Fora do serviço aqui Bom profissional Excelente Bom não Excelente Não força equipamento Trabalha direitinho Entendeu A máquina Ele sempre pede Pra andar lubrificada Ele não deixa Os mecânicos aqui Olharem Óleo É com ele Ele vê nível direitinho Operador de qualidade Assim O cara tem que Zelar pelo equipamento Que trabalha Porque é dali Que vem o teu sustento Né Eu como operador Também Eu Eu sempre bato Nessa tecla Tá E E eu Fico muito feliz Em ter um amigo assim Profissional Valeu galera Vou pra balança agora E vamos ver O que 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 Nos aguarda Lá de tonelada Daqui a pouco Eu volto Paralhadinho Tamo junto Meu parceiro Fala aí galera Dando continuação O vídeo Tô parado aqui Na balança Parado aqui Quase na rabeta Da fila Ainda tem uns Três ou quatro Carro atrás Tá Problema aqui O único problema Dessa pedreira Aqui Aqui Não vou falar o nome Não Não vou falar o nome Não Mas o único problema Daqui É o carregamento Entendeu Você carrega Beleza Você vem pra fila Da balança Você pena Você sofre Aqui ó A balança Não sei se ela Eu acho que ela é ligada Com o sistema Dessa empresa De São Paulo Se lá em São Paulo Tiver com algum problema A gente paga aqui Por quê? Porque aqui fica lento Ou se a internet Estiver ruim Aqui fica lento Valeu galera Eu tô na fila de espera aqui Daqui a pouco eu volto aí Dando continuação Ao vídeo Seguindo o procedimento Do Do caminho Valeu galera Forte abraço aí Daqui a pouco eu tô de volta Fala aí galera Tô saindo aí Da pedreira Carreguei Milonei o caminhão Eu já passei pela portaria Já pra pegar A principal aqui Pra poder Ligar a rodovia Eu Igual eu falei pra vocês Eu tava querendo carregar Umas Duas ou três toneladas A mais Que eu tava carregando Vinte toneladas Oitocentos Quebradinho Eu carreguei Vinte e três Toneladas Oitocentos Também um pouquinho Então no cálculo Aí saiu Três toneladas Entendeu Três toneladas Aí a mais Do desesperado Beleza Porque Essa viagem aí O rapaz mesmo Pedi pra trazer Levar mais um pouquinho Então Agora Como Partiu aí Ao destino A entregar O O material E Rumo pra garagem Valeu galera Daqui a pouco eu volto aí Com mais uma parte Do percurso aí Que eu irei fazer Valeu Um abraço aí galera Daqui a pouquinho eu volto Fala aí galera Voltando com o vídeo aí Já acessei Rio Magé Cortei aquela Avenida que liga lá A pedreira Até a rodovia Tô aqui na Na Rio Magé Que interliga também A BR-040 Tá Terei cruzar A BR-040 Em sentido Rio de Janeiro Em sentido Só no oeste Tá Em sentido aqui Próximo A Vila Militar É o local Onde que eu irei Levar o material Aí daqui a pouco Quando eu tiver Cruzando aí A A 040 Ali Próximo ao arco Metropolitano Vou mostrar pra vocês Como que é o acesso Tanto pro arco Como pra Pra 040 Valeu Um abraço aí galera Daqui a pouquinho eu tô de volta Aí galera Mostrando pra vocês Aqui ó Na Rio Magé Você ir no sentido Rio Aqui tem a placa Dizendo Se você manter A sua esquerda Você vai pro arco Metropolitano Que te joga Na Dutra Itaguaí Seropédica Porto de Seropédica Onde tem o carregamento Lá de minério Os trens lá É E aqui ó A da direita Se você manter Na parte da direita Vai pra Petrópolis Belo Horizonte E se você manter Na pista do meio Aqui Você vai Sentindo o rio E também você Entra pro arco Porque quem sai Da agulha Do retorno Da 040 Pra pegar 040 Sentido Rio Quem sai da pista Sentido Petrópolis Pra pegar sentido Rio Tem o retorno Você fazendo o retorno Também tem uma alça De acesso Pra Itaguaí São Paulo Entendeu Dá acesso Na pista Dutra Só que esse arco Metropolitano Aqui é muito perigoso Por causa dos De alto índice De roubo De cargas Entendeu Porque não tem Sinalização Nenhuma Iluminação Quando passa caminhão É comboio Que passa É de dia ainda Valeu galera Aí ó Tô na Mantive na pista do meio Pra você acessar A 040 Sentido Rio Na pista do meio Você tem que se manter Na esquerda Tá Mantendo na esquerda Que você vai pegar A primeira agulha Que tem Pra você acessar A pista do meio Pra você descer Sentido Rio Porque a pista lateral Interliga os bairros Né Como Aqui Vários bairros Aqui Duques de Caxias Entendeu Aí Se a pessoa Não tiver A tensão Aqui Também Ela se perde Tá Ela Fica perdida Nessas agulhas Aqui Que é muita Entrada Pra um lado Pro outro Mas não tem erro Daqui a pouco Saindo dessa agulha Aqui ó É Anda 3, 4 km A frente Você acessa A Reduc Vitor Braz Aqui A refinaria De Duques de Caxias Entendeu Daqui a pouco Eu tô de volta Aí galera Mais uma parte Aí do Da minha rota De destino Um abraço Bora aí galera Voltando com o vídeo Aí ó Mostrando pra vocês Aqui quase próximo Acesso A Avenida Brasil Aqui você tem Entrada também Pra São João de Merti Dutra Que tem a linha vermelha Do lado direito Aí ó Na pista Do lado esquerdo Você tem acesso A Avenida Brasil Sentido Rio E na pista do meio Aqui ó Na pista do meio Você tem acesso Você A polícia Ligam aí Você tem acesso A Avenida Brasil Sentido Zona Oeste Entendeu Sentido Itaguaí Sentido Dutra Aí Na linha vermelha Não pode Travegar caminhão Tá Não pode Travegar caminhão Só carro de passeio Só carro de passeio Aí eu vou Acessar aqui ó Aí a pista do meio Região dos Lagos Rio de Janeiro Na placa aqui de Cano Aqui Itaguaí Angra do Rei São Paulo Tá Eu vou pegar A alça de acesso Aqui A Zona Oeste Valeu Daqui a pouco Eu volto aí Já chegando Próximo ao destino Que é próxima A Vila Militar Aqui Deodoro Valeu galera Daqui a pouco Eu volto aí Um abraço Fala aí galera Dendo continuação Ao vídeo aí né Já chegamos quase A reta final Aqui já Tô aqui em sentido Aqui A Vila da Precisa Zona Oeste Deodoro Vila Militar Aqui ó Tão Chieta Tô entrando Aqui a direita né A pulcação Que tem aqui E eu caio na Na sentido Da cemitério Sentido da Chieta Aqui ó Parque Radical Essas coisas Entendeu Porque Aí eu tô chegando Já próximo ao Ao destino Tá Eu chegando lá Pra descarregar Eu finalizo o vídeo Com vocês aí Valeu galera Um abraço Daqui a pouco Tô de volta Finalizando esse vídeo Vamos juntos Fala aí galera Já descarreguei o material Aqui no destino Tá Que o rapaz Estão preparando Uma calçada aqui Valeu Vocês gostando Do vídeo aí Daquela moral Tá Podendo dar uma curtida Lá no canal Eu agradeço muito Tá Pra quem não sabe Aí né Ah Vê o vídeo Sem saber quem é É Carlos Maggioli Valeu Adesivinha aí ó Valeu galera Tô lendo daquela moral Curtida Compartilhar com seus grupos De zap aí Eu agradeço muito Valeu Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera